E vamos conferir mais um Tô na Bronca, lixo e entulho desse morador na bronca no Cristo Rei em Valesa Grande, na tela. Tô na bronca, olha o monte de lixo aí ó, aqui na rua Freio Salvador, número 17, Cristo Reis, bairro Cristo Reis, aqui perto da sua prefeitura, o povão não para de jogar lixo e nós ficar a mercê desse lixão aí, se pegar um fogo, até a casa do vizinho vai embora.